E aí pessoal beleza pessoal essa foicinha de cortar arroz aqui galera a gente usa também para cortar a capinha agropólica eu tô achando esse cabo dela muito fino tá machucando a mão demais e eu tô pensando aqui ó colocar esse cabo mais grosso colocar mais curto para ter mais apoio aí ó primeiro procedimento aqui galera nós tirar aqui primeiro a foicinha nós ver aqui o que tá acontecendo com ela aqui ó coloca esses palafios aqui do lado aqui ó a galera pode ver aquela pega uma parte muito pequena eu vou tá colocando ela mais ou menos a posição aqui mano ela vai ficar mais forte geralmente ela quebra bem aqui ó então esse cabo aqui é mais curto um pouco tá usando essa lixadeira aqui para estar nos auxiliando aí aqui corta a ferro mas corta a madeira também viu eu vou tá trocando aqui nós tá colocando a lixadeira aqui ó eu vou tá usando o disco de lixo aí para amenizando a situação minha cabeça vai ficar bem centralizadinha né mano aqui se ela aperta aqui ó e as marcas nem ajuda ó onde tu galera vou tá furando você pode ver que o título Original tem um furo aqui ó eu vou tá furando ne-lo Nessa posição aqui mais ou menos Aonde já pegar aí Ele não durma Agora vamos estar usando a chaveira Agora Colocando aqui o disco novamente Aqui Para não estar colocando O disco de cortar ferro aqui Que eu não vou usar para cortar madeira também Que serve a mesma coisa não tem no outro Agora nesse momento aqui Para nós fazer esse corte aqui Semelhante a esse aqui Vou estar medindo aqui mais ou menos Do tamanho que mais ou menos Sabendo nós aqui Eu vou colocar ele mais grande Só um pouquinho só Nesse ponto aqui O cabinho está aqui Tinha que ter bastante firmeza aqui Para não desviar do lugar Agora galera Vou ficar nesse procedimento aqui Vou estar marcando aqui mais ou menos Fica uma posição um pouquinho Tá bom Mais ou menos reta aqui Agora o que eu tenho que fazer Medir aqui o furo aqui certinho Vou estar usando Vou estar usando Esse bloquinho aqui mesmo Agora você tem que medir aqui A profundidade do parafuro Se deixa um pouquinho mais Para dentro aqui Para dar um espacinho Para guiar um pouco também Vamos fazer o furo lá Ele encaixa certinho Normalmente vem a peça original Vai funcionar agora Esse guiar o primeiro aqui E os outros vai Aqui tem que ser uma precisão Muito grande agora aqui Ficou mais apoiado agora Porque esse aqui Ele estava muito fino Ele estava machucando a minha mão aqui Querendo agora Você pode colocar uma abraçadeira aqui Galera Mais isso aí Deixo Mais uma dica para vocês aí Quem gostou desse vídeo Deixa Deixa seus like aí Compartilha com a galera O mais Ficar sempre Deixar o sininho Acionado De estar vendo Nos próximos vídeos O mais Um abraço Também do Josué Esse aqui mesmo Só para maneirar mais o serviço Que a mão da gente está Calejado O cabo é fino Coloquei esse mais grosso Para estar melhorando a situação Um abraço então galera Fica com Deus Até o próximo vídeo E aí E aí E aí